Esse é o número 1 Esse é o número 1 Todos os domingos e terças-feiras Tem somar de roda e capoeira Domingo tem o louco no Pelô Na terça tem a benção do Senhor Pelourinho se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral No samba de roda eu toco amor Junto com Tom Zé, Capinã e Cano Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O Lodudo tá forte, o lodudo tá regra O lodo tá rock, o Lodudo virou de vez Canta, canta, salva o povo Canta, canta, canta Canta, meu amor Canta, canta, o Lodudo te eu Canta, canta, salva o povo Canta, canta Canta, 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 canta O Lodudo te eu Vai! Comigo tem um lodo no Pelô Na terça tem a benção do Senhor Pelorio se transforma em carnaval Nesse momento a alegria é geral Samba de roda e o toco a bebida Chufra o pontão Zé Cabinão e Canão Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de feio Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de feio Chora, viola! Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de feio Como é que é, meu rei? Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de feio Grande brother Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rec, oloduta rock O olodum virou de feio Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rock Oloduta rica, oloduta pop, oloduta rock Ai, se não me desse seu amor O que seria de mim, Deus meu? O que seria de mim? Ai, se não me desse seu calor O que seria de frio meu? O que seria de mim? Roças violetas representam O sincero carinho Que tenho por você Já que a solidão apavora Por favor, vá embora E me deixe aqui A pensar em ti Grande amor A pensar em ti Grande amor Um beijo, meu cheiro Calor verdadeiro Cresce o peito Louvando você O puro sabor Da mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Oh, louco, alegria Cidade canta Salvador Uh, 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 roça Uh, uh, roça Polo de uma alegria Cidade canta Salvador Uh, 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 uh 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 Rosa Uh, 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 rosa Polo de uma alegria Cidade canta Salvador Uh, 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 uh Rosa Uh, 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 rosa Polo de uma alegria Cidade canta Salvador Ai, se não me desse seu amor O que seria de mim, Deus meu? De mim, de mim Ai, se não me desse seu calor O que seria frio, meu? O que seria de mim? Oh, rosa Oh, 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 rosa Oh, rosa Polo de uma alegria Cidade canta Salvador Uh, 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 rosa Oh, rosa Polo de uma alegria Cidade canta Salvador Uh, 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 rosa Oh, rosa Oh, rosa Oh, rosa Polo de uma alegria Cidade canta Salvador Oh, rosa, oh, rosa Oh, louto, traga seu axé pra mim Eu quero reconstituir O que a humanidade acabou A fauna e a flora, natureza que Deus criou O que eu queria ver Era o desabrochar de uma flor Eu queria ter um mundo de paz e de amor O karma que o homem traz A animalidade do pavor Eu vou seguindo o meu caminho Semeando o amor Remanando a minha raça Como se fosse um beija-flor É... Se entrega Leva pras nuvens que eu quero encontrar o amor de Eva Me encanta Expõe seu sorriso que eu quero guarda-lo na lembrança Ei... Se entrega Leva pras nuvens que eu quero encontrar o amor de Eva Me encanta Expõe seu sorriso que eu quero guarda-lo na lembrança Ei... 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 Ah... Ah... Ei... Ei... Oh, louto Traga seu axé pra mim Que eu quero reconstituir Porque a humanidade acabou A fauna e a flora Natureza que Deus criou O que eu queria ver Era o desabrochar de uma flor Eu queria ter Um mundo de paz e de amor O karma que o homem traz Animalidade do pavor Eu vou seguindo o meu caminho Semeando o amor Emanando a minha raça Como se fosse um beija-flor É Sem treca Me leva pras luzes Que eu quero encontrar o amor de Eva Me encanta Despoi seu sorriso Que eu quero guarda-lo na lembrança Se entrega Me leva pras luzes Que eu quero encontrar o amor de Eva Me encanta Despoi seu sorriso Que eu quero guarda-lo na lembrança Ai, vem cá Ai, vem cá Venci, venci, venci... Assim eu vou cantar pra você Vou mergulhar no orgasmo tão puro desse teu prazer Seu envolvimento que atrai um momento pra acontecer Vou comprimir e extrair o doce desse mel, mulher Eu quero estar no jeito de ser Senti a beleza no amanhecer Tô desacordado, não sei o que faço Vou enlouquecer Vem comigo! Amar, 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 eu amarei Eu te seguirei, ó flor, aonde você for Amar, amar Amar, 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 eu amarei Como luto eu vou, aonde você for Não, não brigue, não mate, não morra não Porque a vida é preciosa, não deixe passar em vão Não, não brigue, não mate, não morra não Porque a vida é preciosa, não deixe passar em vão Assim eu vou cantar pra você Vou mergulhar no orgasmo tão puro desse teu prazer Seu envolvimento que atrai um momento pra acontecer Vou comprimir e extrair o doce desse mel, mulher Eu quero estar no jeito de ser Senti a beleza no amanhecer Tô desacordado, não sei o que faço Vou enlouquecer Vem, 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 vem! Amar, amar, amar Amar, 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 eu amarei Eu te seguirei, ó flor, aonde você for Amar, amar Amar, 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 eu amarei Com o lodo eu vou Aonde você for Olha só! Não, não brigue, não mate, não morra não Porque a vida é preciosa, não deixe passar em vão Não, não brigue, não mate, não morra não Porque a vida é preciosa, não deixe passar em vão Vai, irmão! Suiga! Amar, 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 eu amarei Eu te seguirei, ó flor, aonde você for Amar, amar Amar, 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 eu amarei Com o lodo eu vou Aonde você for Amar, 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 eu amarei Eu te seguirei, ó flor, aonde você for Amar, 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 eu amarei Com o lodo eu vou Com o lodo eu vou Aonde você for Vai! Amar, 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 Do mundo faraônico, do mundo de amor Do mundo faraônico, do mundo de amor Do mundo de faraônico, do mundo de amor Do mundo de faraônico, do mundo de amor Eu disse África, sensei Safari é o mundo assim Emanai, emanai, emanai Eu disse África, sensei Safari é o mundo assim Emanai, emanai, emanai pra todo o universo Somos negros e fazemos parte da sua cultura O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon faz parte da nossa literatura Somos negros e fazemos parte da sua cultura O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon faz parte da nossa literatura Foi subindo um pelourinho Que um dia ouviu o som E falava com clareza Os tesouros de Dutankamon Hoje vendário como um trovão Acendo estrelas que se apagaram A sua chama queimava mais forte Primeiro fogo, Deus do Pelôs Viola Viola Somos negros e fazemos parte da sua cultura O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon faz parte da nossa literatura Somos negros e fazemos parte da sua cultura O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon faz parte da nossa literatura O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar Somos a raça, somos a massa Somos a fauna, também somos flora Somos a raça, somos a raça, na graça de Deus Somos meninos de rua, iluminados pela lua Oh, Light Sky, Light Sky, Light Sky O Lodon a cantar, meu perorim a se agitar Light Sky, Light Sky, Light Sky Light Sky, o Lodon a cantar, meu perorim a se agitar A mão que toca o instrumento Somos guiados pelo sentimento Saímos de várias vertentes Pra mostrar que somos diferentes A mão que toca o instrumento Somos guiados pelo sentimento Saímos de várias vertentes Pra mostrar que somos diferentes Oh, Light Sky, Light Sky, Light Sky O Lodon is Light Sky Light Sky, Light Sky, Light Sky O Lodon is Light Sky Somos a raça, somos a massa Somos a fauna, também somos flora Flora, flora Somos a raça, somos a raça, na graça de Deus Somos meninos de rua, iluminados pela lua Oh, Light Sky, Light Sky Light Sky, o Lodon is Light Sky Light Sky, Light Sky Light Sky, o Lodon is 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 Light Sky Que beleza, gente boa! Rebola comigo, Sassarica! Vai, vai, vai! Oi! Requebra! Ou requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Deusa de marrom, jeito insensual Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval Deusa de marrom, jeito sensual Quando ela passa, agita a cidade, pois é carnaval Eu já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Pois o homem não vive, seu sentimento não admitir Já falei que te quero, não tenho vergonha de te assumir Não, não, pois o homem não vive, seu sentimento não admitir Pode requebrar, pode requebrar Requebrar, requebrar, requebrar sim Pode falar, pode rir de mim Requebrar, requebrar, requebrar sim Pode falar, pode rir de mim, é quebra, é quebra sim Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Faça o que quiser, mas eu não vou te esquecer Quero você, amor Requebra, 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 requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Requebra, requebra, requebra sim Pode falar, pode rir de mim Até o chão Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, embaixo, embaixo Vai manhinha Em cima, em cima, em cima Vai Requebra Assim eu vou até amanhã de manhã, minha comade Ai, que gostoso Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima E aí, por que você não desceu? Desce tudo lá embaixo, comigo, vai Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Em cima, em cima, em cima, em cima Agora é o seguinte Todo mundo sassaricano, dançando Requebra, Colobu, vai Embaixo, 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 vai Embaixo, mãe, embaixo, vai Rebola, tio, rebola, tia O pai também Vai, 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 vai Vai, 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 vai Oi Se você pensa que com as suas palavras Você já ganhou meu voto Simplesmente se enganou Olha que eu não como nada disso Você não tem compromisso Sai daqui, seu traidor Se você pensa que com as suas palavras Você já ganhou meu voto Simplesmente se enganou Olha que eu não como nada disso Você não tem compromisso Sai daqui, seu traidor Eu não me iludo Eu não me iludo Eu não me iludo Esse sistema é imundo Falei, falei, falei Falei, falei, falei Eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo Eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo Você foi na favela Contando mil balelas Jogou da minha panela Pensando em se eleger Depois dos quatro anos De perna pro ar ficar Estando aposentado De mim não vai lembrar Falei, falei, falei Falei, falei, falei Eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo Eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo Se você pensa que com as suas palavras Você já ganhou meu voto, simplesmente se enganou Olha que eu não como nada disso Você não tem compromisso, sai daqui, seu traidor Se você pensa que com as suas palavras Você já ganhou meu voto, simplesmente se enganou Olha que eu não como nada disso Você não tem compromisso, sai daqui, seu traidor Eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo Você foi na favela Contando mil balelas Provou da minha panela Pensando em se eleger Depois dos quatro anos de perna do ar ficar Estando aposentado De mim não vai lembrar Falei, 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 falei Falei, falei, falei Eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo Eu não me iludo, eu não me iludo Eu não me iludo, esse sistema é imundo Você me enganou e quer me enganar Se pisou na bola não vai mais pisar Eu não me luto, eu não me luto Eu não me luto, esse sistema é imundo Eu não me luto, esse sistema é imundo Eu não me luto, eu não me luto Eu não me luto, esse sistema é imundo Eles foram renegados Do berço da pátria, mãe Injustamente exilados E nada nos descompõe de ser O tempo passa e vem à tona Precursores da liberdade Caetano, Jugal e Betânia Tepna e Tom Jobim, Chico Buarque a ser Tropicalia, Tropicalismo Tropicalia, Tropicalismo Ave República Eu não me mostro Tropicália, tropicalismo Tropicália, tropicalismo Ah, tem sinistro Ah, viver é tão bonito Parabólicas pro canto ar Computadores nu, opó afonjar Tropicália, tropicalismo Tropicália, tropicalismo Ah, tem sinistro Ah, viver é tão bonito Ah, tem sinistro Ah, viver é tão bonito Eles foram renegados Do berço da pátria, mãe Injustamente exilados E nada nos descompõe de ser O tempo passa e vem à tona Precursores da liberdade Tropicália, Caetano, Julgau e Betânia Capinã e Tom Jobim, Chico Buarque A ser Tropicália, tropicalismo Tropicália, tropicalismo Tem sinistro A, viver é tão bonito Ah, pense nisso Ah, viver é tão bonito Ah, pense nisso Ah, viver é tão bonito Ah, pense nisso Ah, viver é tão bonito Ah, viver é tão bonito Canta Cuba o Lodum Cuba encanta Espantos males pra beleza conquistar Cuba te vejo daqui Mesmo sem ter ido lá Meu passaporte brasileiro Carimbado Me proibindo de Cuba entrar É uma ofensa a Cuba Um de respeito a mim Vejo o Projeto Mamba Sou mais o Projeto Mamba Oi Mamacuba Oi Mamacuba Oi Mamacuba No carnaval Daqui de lá Pra cá Oi Mamacuba Oi Mamacuba E manda o Fidel Fidel Voar Voar Pra cá Pra essa sorra melhorar Oi Mamacuba Oi Mamacuba Oi Mamacuba No carnaval Daqui de lá Pra cá Oi Mamacuba E manda o Fidel Pra beleza conquistar Cuba te vejo daqui Mesmo sem ter dolar Meu passaporte brasileiro Carimbado Me proibindo de Cuba entrar É uma ofensa a Cuba Hum, de respeito a mim Vejo o Projeto Mamba Sou mais o Projeto Mamba Oi Mamba Cuba Oi Mamba Cuba É no carnaval Daqui, de lá, pra cá Oi Mamba Cuba Oi Mamba Cuba É E manda o fiel Fidel Voar pra cá Pra essa zorra melhorar Oi Mamba Cuba Oi Mamba Cuba É no carnaval Daqui, de lá, pra cá Oi Mamba Cuba Oi Mamba Cuba É no carnaval Daqui, de lá, pra cá Pra essa zorra melhorar Oi Mamba Cuba Oi Mamba Cuba É no carnaval Daqui, de lá, pra cá E manda o fiel E manda o fiel E fidel Voar Pra cá Pra essa zorra melhorar Oi Mamba Cuba Oi Mamba Cuba Oi Mamba Cuba É no carnaval Ninguém passa aqui sem cantar samba, reggae Ninguém passa aqui sem cantar um jazz E ninguém passa aqui sem cantar um fluís Ninguém passa aqui sem mover os pés Ninguém passa aqui sem cantar samba, reggae Ninguém passa aqui sem cantar um jazz Ninguém passa aqui sem cantar um blues Ninguém passa aqui sem mover os pés Por quê? Eu canto samba, reggae, danço jazz e blues Swingar no samba, reggae, esse sou quem me conduz Eu canto samba, reggae, danço jazz e blues Swingar no samba, reggae, esse sou quem me conduz Politizar o meu país, virarem quem conhece Mandela, Boteca, ninguém mata os caras e não comece Zumbi com sua revolta fez aquele areirê Rapaiate adora todos na revolta dos malês Oh, jazz e blues, jazz e blues, é Oh, sou quem me conduz Oh, jazz e blues, jazz e blues, é Oh, sou quem me conduz Ninguém passa aqui sem cantar samba, reggae Ninguém passa aqui sem cantar um jazz Ninguém passa aqui sem cantar um blues Ninguém passa aqui sem mover os pés Ninguém passa aqui sem cantar um blues Ninguém passa aqui sem cantar um blues Ninguém passa aqui sem mover os pés Eu canto samba, reggae, danço jazz e blues Swingar no samba, reggae, esse sou quem me conduz Eu canto samba, reggae, danço jazz e blues Swingar no samba, reggae, esse sou quem me conduz Politizar o meu país, virarem quem conhece Mandela, Luterte, ninguém mata os caras e não comece Zumbi com sua revolta fez aquele areirê Papaiates, agora todos na revolta dos maleitos Oh, jazz e blues, jazz e blues, é Oh, sou quem me conduz Oh, jazz e blues, jazz e blues, é Oh, sou quem me conduz E aí? Por quê? Eu canto samba, reggae, danço jazz e blues Swingar no samba, reggae, esse sou quem me conduz Eu canto samba, reggae, danço jazz e blues Swingar no samba, reggae, esse sou quem me conduz Oh, jazz e blues, jazz e blues, é Oh, sou quem me conduz Oh, jazz e blues, jazz e blues, é Oh, sou quem me conduz E ninguém passa aqui, e ninguém passa não 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 E me pediu mais a bunda e de bunda e a ba De neira ba, de neira ba Te procurei no espaço infinito Foi a tua busca, mas consegui te encontrar E os beijos quentes ouvi você sussurrando Palavras belas para poder me encantar Só sei dizer Eu te amo, te amo Só sei dizer Eu te amo, te amo Mas eu só sei dizer Eu te amo, te amo Só sei dizer Eu te amo, te amo Eu roubaria a lua para poder te provar O que eu sinto por você Mas o meu mal foi te amar Eu roubaria a lua para poder te provar O que eu sinto por você Mas o meu mal foi te amar E a ouvir o som da banda, o louco Por você eu atravessaria o mar Chuva de areia no saá no sol atendi Porém repito O meu mal foi te amar Só sei dizer Eu te amo, te amo Só sei dizer Eu te amo, te amo Mas eu só sei dizer Eu te amo, te amo Olha que eu só sei dizer Eu te amo, te amo Te procurei no espaço infinito Foi a tua busca, mas consegui te encontrar Seus beijos que te ouvi, você sussurrando Palavras belas para poder me encantar Só sei dizer Eu te amo, te amo Só sei dizer Eu te amo, te amo Olha, só sei dizer Eu te amo, te amo Mas olha que eu só sei dizer Eu te amo, te amo Eu roubaria a lua para poder te provar O que eu sinto por você Mas o meu mal foi te amar Eu roubaria a lua para poder te provar O que eu sinto por você Mas o meu mal foi te amar Eu ia ouvir o som da banda Holodum Por você eu atravessaria o mar Chuva de areia no saá no sol atendi Porém, repito O meu mal foi te amar Só sei dizer Eu te amo, te amo Eu só sei dizer Eu te amo, te amo Eu só sei dizer I love you, I love you Só sei dizer I love you, I love you Eu só sei dizer, meu bem Eu te amo, te amo Olha, bem, só sei dizer Eu te amo, te amo Olha, meu bem, só sei dizer, meu bem Eu te amo, te amo Mas olha que eu só sei dizer, meu bem Eu te amo, te amo Mas bem, bem que eu sei dizer, meu bem Vem, 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 que eu só sei dizer meu bem A cara preta pintou na cidade Não sou um escridente do tambor Levante a gente e não fique parado, não Vem bailar com o canto, tô louco Bailar, 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 amor Bailar, bailar, bailar Bailar, 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 meu amor Bailar, bailar, bailar Segura, segura Poeira, olha a poeira Acordou José e levantou Maria A união pode nos fortalecer Em busca de paz nessa sociedade Avante ou louco não vai retroceder Olha a poeira Poeira Oh, olha a poeira A cara preta pintou na cidade Cidade, cidade, cidade Com o som estridente do tambor Levante a gente e não fique parado, não Vem bailar com o canto, tô louco Bailar, bailar, bailar Amor Bailar, bailar, bailar Bailar, bailar, bailar Meu amor Bailar, bailar, bailar Olha a poeira Poeira Oh, olha a poeira Poeira Oh, olha a poeira Segura aí, vai Poeira Oh, olha a poeira Oh, olha a poeira Acordou José e levantou Maria A união pode nos fortalecer Em busca de paz nessa sociedade Avante ou louco não vai retroceder Olha a poeira Segura, segura, vai Poeira Oh, olha a poeira Poeira Oh, olha a poeira Os negros também Poeira Oh, olha a poeira Oh, olha a poeira Oh, olha a poeira Na década de 70 o Holodun surgiu E o movimento já repercutia por todo o Brasil O Mano Caetano O Mano Caetano, Gilberto Anigal Antônio Rizério, Tom Zé Capitã e nossos ideais A repressão dos infames foi combatida por meu canto profano A Baixuade da Cunja é o fim da tortura num país soberano Quem viveu, viveu A tortura dos manos que hoje sagrados chamamos de reis É proibido É proibido É proibido Proibido No Holodun É proibido Proibido É proibido Proibido No Holodun É proibido Proibido Tropicália renasce nas matizes do afro no sonho em Holodun Usando a cultura pra evolução unindo um bem comum É proibido É proibido Proibido Do Holodun É proibido Proibido Somão já tia É proibido 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 Do Holodun É proibido Proibido Holodun Tropicalia Holodun Na década de 70 o Holodum surgiu E o movimento já repercutia por todo o Brasil O Mano Caetano, Gilberto Anigal Antônio Rizério, Tom Zé Capina e nossos ideais A repressão dos infames foi combatida por meu canto profano A Baixoa de Itacuja é o fim da tortura no país soberano Ninguém viveu, viveu A tortura dos manos que hoje sagrados chamamos de rei É proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido, é proibido Proibido, é proibido, é proibido, é proibido Tropicália renasce nas matizes do afro nos sonhos do Holodum Usando a cultura pra evolução unindo o bem comum É proibido, 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 é proib E aí, e aí? É proibido, proibido É proibido, proibido É proibido É proibido É proibido É proibido Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal